Senhor, meu Deus, quando eu, maravilhado, fico a pensar nas obras de Tuas mãos. O céu azul de estrelas pontilhado, o Teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa e o pássaro a cantar. E vejo além, montanhas e colinas, o Teu poder ao mundo proclamar. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. E quando enfim, eu vou ao céu subindo, então verei a glória do Senhor. Adorarei com meu amor infinito, a quem mostrou por mim tão grande amor. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu. Grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. 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 Obrigado.